Foi seu amor Foi seu amor É amor e é paixão Dói demais a solidão Te dei meu amor, meu carinho e muito mais As coisas pra você que outra pessoa não faz Eu acreditei tudo que me prometeu Agora abandonado já nem sei mais quem sou eu Ninguém vai querer um coração machucado Apaixonado, desesperado Magoado pelo amor Você fez na minha vida uma confusão Jurou a mão, jurou paixão Agora o que eu faço com a solidão? Ei, 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 ei É amor e é paixão Ei, 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 ei Dói demais a solidão Ei, 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 ei É amor e é paixão Ei, 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 ei Dói demais a solidão Ei, 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 ei É amor e é paixão Ei, 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 ei Dói demais a solidão Ei, 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 ei É amor e é paixão Ei, 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 ei Dói demais a solidão